E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos nós de volta, eu, professora Bete, vocês para mais uma videoaula de análise e suporte. É a nossa terceira videoaula do terceiro bimestre, hoje a gente vai falar sobre fontes, fontes AT e ATX, as suas características, as regras de instalação de uma fonte, a classificação das fontes de alimentação, potência, a fonte BTX e os principais gabinetes BTX. Vamos nós então. Bom, as fontes AT e ATX, os tipos de fontes mais conhecidos são AT e ATX, porém a fonte ATX é a mais utilizada. No momento que a gente vai comprar e instalar a fonte, o tipo de computador, o tipo de gabinete e o modelo da placa-mãe, a gente precisa saber que as fontes AT já estão fora do mercado. Atualmente todos os PCs, ou a maioria, utilizam um padrão ATX. Este padrão é formado pelo conjunto de três componentes, fonte de alimentação, gabinete e placa-mãe do tipo ATX. Quais as principais características de uma fonte AT? AT. Esse tipo de fonte possui dois conectores para a placa-mãe P8 e P9, totalizando 12 contatos. Possui um botão liga e desliga de quatro fios. Eu estou falando aqui da fonte AT, tá gente? Diversos conectores que possuem quatro fios para alimentar os drives de disquetes, discos rígidos, drives de CDs, DVDs e outros dispositivos internos. As principais características de de uma fonte AT. Esse tipo de fonte possui um único conector para a placa-mãe de 20 ou 24 contatos. Diversos conectores que possuem quatro fios para alimentar os drives, os disquetes, os CDs e outros conectores que vão servir para alimentar outros dispositivos internos. Por que a fonte AT saiu do mercado? Se suas características são tão parecidas com as fontes ATX, a gente pode se perguntar isso. Vamos ver algum dos motivos. Um dos motivos é que os dois conectores da fonte AT, o P8 e o P9, quando são colocados de forma invertida na placa-mãe, eles podem queimar a placa e os outros componentes internos do micro. O conector da placa-mãe ATX não tem como ser colocado de forma invertida, existindo uma única posição. outra razão é que a principal característica de uma fonte ATX é o seu desligamento via software, ou seja, por meio do comando desligar do Windows. Outra forma de desligar a fonte ATX é pressionando o seu botão Power durante alguns segundos, mas essa segunda prática não é segura, tá, gente? Na fonte AT, nós devemos acionar o comando desligar do Windows e depois desligar manualmente pelo botão liga e desliga. Se desligarmos direto nesse botão, existe o risco de danificar o sistema e o micro. A vantagem de ter uma fonte ATX é que nela é possível a gente conectar mais dispositivos simultaneamente do que na fonte AT, pois a sua potência é bem maior do que a desta última, ou seja, a fonte ATX tem uma potência maior do que a fonte AT. Com o passar do tempo, novos dispositivos surgem e se faz necessário uma fonte cada vez mais potente. Nos nossos dias atuais, é possível usar em um único computador, gravador de DVD, CD-ROM, MP3, MP4, impressora, microfone, caixa de som, câmera digital, etc., né? Outras coisas. Agora a gente vai ver algumas regras, né? Algumas regras para instalar a fonte de alimentação. Antes de desligar uma fonte, primeiro, a gente deve sempre observar o seletor de voltagem, se é 110 ou 220. Geralmente, geralmente, vem sempre na parte traseira da fonte de alimentação. Ele permite que a gente faça o quê? Altere a voltagem de acordo com a localidade. Se na localidade onde a gente tiver, onde o computador foi instalado, a voltagem padrão for 220, 220, a gente deve converter a nossa fonte para receber a voltagem 220. E se a voltagem for 110, a gente deve converter para 110. Porque se a gente deixar em 220, se for 110, pode danificar a fonte, queimar o aparelho, tá? A fonte de alimentação padrão AT deve ser sempre instalada, encaixando os conectores chamados P8 e P4 na placa-mãe. Depois eu vou mostrar para vocês também a sequência disso, tá? O padrão AT possui um botão liga e desliga. Ele possui dois ou quatro fios e é instalado acionando sempre a parte frontal do gabinete. Quando a gente estiver na aula prática, a gente vai estar vendo como é que isso funciona, né? Como é que a gente vai fazer sobre essa fonte de alimentação e a gente vai aprender algumas regras dos fios como devem ser conectados, tá? A fonte de alimentação do padrão ATX é mais fácil de ser instalada, pois não há como invertermos a posição do conector. Eu já tinha falado isso antes. Ele acaba sendo mais fácil porque o conector encaixa de uma única forma. E na AT isso não existe, tá? Agora a gente vai falar sobre as classificações das fontes de alimentação. A gente sabe que elas são classificadas de acordo com a sua potência. A potência de uma fonte é medida em watts. Outro motivo importante pela qual a fonte AT saiu do mercado foi a baixa potência. O número de equipamentos que pode ser conectado a ela é limitado e com isso a potência é pouca. A potência é a grandeza que determina a quantidade de energia concedida. Em outros termos, gente, a potência é a rapidez pela qual certa quantidade de energia é transformada. Quanto maior a potência de uma fonte de alimentação de um micro, melhor será a distribuição de energia elétrica, né? Entre o equipamento que é conectado a ele. Então, se eu tenho uma potência baixa, é lógico que a conexão vai demorar mais, né? E a energia vai ser mais baixa. Eu coloquei aqui, mas atenção, nem sempre a potência que vem indicada na fonte é a sua potência realmente na prática. Alguns fabricantes de fontes de baixa qualidade indicam no produto uma potência bem acima do que ela pode oferecer. Por isso, a gente tem que estar sempre ligado com relação a isso. Vamos lá. Fonte BTX, tecnologia balanceada e estendida. Esse padrão de fonte foi criado pela Intel, tá? Com o objetivo de substituir o padrão ATX. Por isso, não aconteceu. Por quê? Porque quando a fonte BTX surgiu, a fonte ATX já dominava o mercado. As principais características das fontes BTX são o tamanho reduzido em relação às fontes ATX e a melhor ventilação dentro do gabinete. Se a gente fizer uma pesquisa na internet, a gente encontrará outros tipos de fontes, tá galera? Além das mencionadas aqui, isso porque alguns fabricantes de placa mãe estão lançando seus próprios modelos de fontes padrão para os seus produtos. Então, a gente vai ver que, além dessa fonte AT, ATX, BTX, existem outras porque os fabricantes de placa mãe estão fabricando os seus próprios produtos, tá? Eu botei gabinete. A gente já viu em aulas anteriores sobre o que é o gabinete, né? Que é uma caixa metálica que contém os componentes principais do computador. Mas agora a gente vai conhecer algumas características dos dois tipos principais de gabinete, que é o AT e o ATX. Porque vem de acordo também com a fonte. Então, os principais tipos de gabinete, basicamente, são AT ou ATX, com as suas respectivas fontes de alimentação. Atualmente, os gabinetes ATX estão mais presentes no mercado. Mas a gente pode se deparar com algum modelo AT que pode estar em um escritório, em casa de algum usuário. Quando a gente for fazer um conserto, a gente sempre pode deparar com um gabinete AT. Não podemos esquecer que algumas máquinas antigas podem estar sempre nas casas de alguns usuários. Então, quando a gente for consertar, a gente pode realmente dar de cara com um gabinete AT. Porque algumas empresas mantêm e só fazem a manutenção, tá? As placas mães do tipo AT são compatíveis com o gabinete AT. E as placas mães ATX são compatíveis com o gabinete ATX. A principal diferença era sempre percebida na parte traseira do gabinete. Quando a gente observa os conectores. Então, a gente sabe o quê? Que toda a placa-mãe AT é para o gabinete AT e a placa-mãe ATX é para o gabinete ATX. Em resumo, gente, um resumo rápido aqui para vocês é o seguinte. A fonte de alimentação realiza um papel importante para o computador, né? Pois ela sempre vai ser responsável por receber a tensão alternada da rede elétrica e converter sempre em tensão contínua para distribuir entre os componentes que estão dentro do computador. Uma das diferenças entre as fontes AT e ATX vão estar sempre nos conectores do liga e desliga da AT e o botão Power do ATX. E sempre na forma que a gente vai desligar. A gente não pode esquecer da fonte BTX, que ela foi criada pela Intel na intenção de substituir as fontes ATX. Porém, a fonte ATX já tinha tomado conta do mercado e ela não emplacou como deveria, tá? Um gabinete pode ser do tipo AT ou ATX, com sua respectiva fonte de alimentação. Ou seja, gabinete AT, fonte AT, gabinete ATX, fonte ATX. Hoje em dia, o padrão de gabinete mais encontrado no mercado é o ATX. É o que demonstra a preferência da maioria das pessoas e das empresas que utilizam, tá? Assim como os gabinetes, todos os tipos de fonte mais utilizados são os padrões AT e ATX. Então, nós podemos afirmar que o padrão AT está fora do mercado. Mas não podemos esquecer que ainda existem fontes AT na casa de algum usuário, em alguma empresa, né? Então, a gente sempre pode se deparar com esse tipo de gabinete. Bom, fiz um resumo rápido sobre a aula. Eu espero que vocês tenham entendido tudo sobre fonte de alimentação e sobre a diferença entre AT e ATX. Tinta à base de água e você podendo ser. B revenue de água e você pode acessar. Tinta à base de água e você pode acessar. Seca em teatro de água e você pode acessar. Tinta à base de água e você pode acessar. É a parte de água e você pode acessar. Amém.